Libertadores, Libertadores, nós grandes equipos, Libertadores Fala aí caralho, tamo de volta nessa porra, para narrar mais um jogo do Interzão da Massa Dessa vez o primeiro jogo da Libertadores, com uma vitória sobre o Palestino Time que eu não conheço, mas eu sei que deu mais trabalho que o Grêmio no último Grenal E quem fez o gol, foi o dono de São Paulo, o mito dos gols da Libertadores O homem que bateu com a piroca na cara do time do São Paulo inteiro Rafael Mito Sobis das Américas e a bola rolou, e eu só não queria passar raiva, só isso E logo no começo do jogo, os caras fazem um gol, mas tava impedido Ali eu já falei, caralho tamo fudido realmente, puta que pariu Hoje vou chegar todo mundo nessa porra, principalmente o Potker e o cabeça de Rolando Patrick E logo depois, ele mesmo, Potker, pra variar, perde o gol, nem dominar a bola sabe mais E logo depois, o menino Zecao Rubio, levanta na área A bola sobra pro Patrick que tinha acabado de comer 7x burger, e tava pesado Por isso não conseguiu disputar a bola com o jogador dos caras Mas o Inter não desistia, e o Potker driblou o maluco, e chutou o cruzado Mas o arrombado do goleiro dos caras defendeu Logo depois o Pantera Negra, cabeça de sonho de valsa, chuta de direita mas erra Se nem com a esquerda que a boa tava indo Imagina com a perna ruim Aliás, as duas pernas dele são ruim Brincadeira Pantera Nós te amamos Então o menino Pedro Lucas cabeceia Mas o goleiro dos caras, tava pegando até coisas que não existiam Tipo o Mundial do Grêmio E o menino Pedro Lucas, mais conhecido como Ibra dos Pampas Quase abriu o placar, até que os brindos resolvem atacar Mas a gente tem o ministro da defesa, Marcelo Neuer, que faz uma defesaça do caralho Se é louco, não é nem o melhor goleiro do mundo É o melhor goleiro das galáxias E depois ele fez outra defesaça da porra, onde um maluco cabeceia no ângulo Mas o Lomba tava de hacker no jogo Alguém fez um código de aumentar a habilidade dele Puta que pariu Deveria entrar no Puskas Porque foi mais bonito que um gol essa defesa Tava pegando mais que milionário no puteiro Esse cuzão do último lance Cantê Denilson faz uma bela jogada E os caras quase fazem gol contra Mas o goleiro dos caras tava inspirado também Esse cuzão do cara aí E rola a pelota pro segundo tempo E eu tava mais nervoso que o Pottker com a bola E os caras que chegaram com perigo Mas o Lomba, fez o que sempre faz É, uma defesa Então o Burchu dá um chutaço Mas o Patrick que não alcança a bola Pois tinha comido nove salgados no intervalo E tomado quatro copos de Coca-Cola Aí tava muito pesado Então os malucos cabeceiam Mas o Marcelo Neuer tira apenas com o olhar dele De tão foda que ele é Aí o Pottker tabela Faz tudo certo Mas chega na hora ele faz a cagada Puta que pariu Bem a cara dele mesmo Até que finalmente ele O dono da Libertadores Rafael Mito Sobs das Américas Cobra a falta E abre o placar Enganando o goleiro Puta que pariu Acho que o Sobs confundiu O time deles com o São Paulo E o goleiro com o Rogério Semi E falou Vou resolver logo essa porra Se é louco Esse cara joga muito Se tiver na Libertadores É só chamar o Sobs Os dois nasceram um pro outro Agora é só esperar o nosso adversário No Mundial que tá tudo certo Se tô iludido Só um pouco kkkkk E no último lance O ministro da defesa Marcelo Neuer nos salvou de novo Puta que pariu Esse cara é um mito Falta até palavras pra descrever O que esse maluco jogou ontem Alô FIFA Messi Cristiano Ronaldo É o caralho O melhor do mundo É o Lombia nessa porra Vai se fuder Minha irmã é sua Mas é isso aí rapaziada Estreíamos bem Agora só falta esperar O próximo jogo Que vai ser no Santiago Beira Rio Para metermos a piroca No Alianza Lima É isso aí Fico por aqui É nóis tamo junto Fui pau no cu do Grêmio Fico polvo Fico hófim É só pra ver A paela Fico 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 Obrigado.